Os Fenômenos do Melody E desde o vento de Jinguar Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora de me despedir De dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios seus Por favor não chore Se não quer me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus para quem ama alguém Como eu Que já não Vivo mais Sem ter você O amanhã Tão distante E o que é Que vou fazer Tchau amor Até um dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Meu amor Não vai outro entregar Banda Os Fenômenos A mais nova em relação Do Melody E desde o vento de Jinguar O garoto do Melody Esse garoto é sensacional moleque Por favor Por favor não chore Por favor não chore Se não quer me ver Chora também Pois é Pois é muito triste Um adeus Para quem ama alguém Como eu Tchau amor Até um dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Meu amor Não vai outro entregar Não vai outro entregar